A presença do Eu Sou Após Deus se revelar a Moisés, Moisés humildemente pergunta como responder aos israelitas quando perguntarem o nome de Deus de seus pais, quem o enviou? A voz intensa e ressonante responde, Eu sou o que sou, disse mais. Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou o que me enviou a voz. Êxodo capítulo 3, verso 13 e o 14. Isso está relacionado ao nome que Deus informou logo depois, Yavé, também pronunciado como Javé, que é difícil de traduzir para o português. Muitas vezes o nome é representado nas Bíblias portuguesas pela palavra Senhor, com letra maiúscula, como está escrito, por exemplo, em Êxodo capítulo 33, versículo 15. O grande libertador que disse que livraria Israel, versículos 7, 8, 9 e 10, entregava figurativamente o seu cartão de visita para Moisés, para que o levasse para o resto da sua vida e basicamente se definiu como o sempre. Quase mil e quinhentos anos depois, o Senhor Jesus Cristo, ao caminhar pelas estradas da Judéia e da Galiléia, identificou-se diretamente como aquele que falou com Moisés. chocando-se, então, a mente das pessoas que o ouviam, por exemplo, os judeus que ali estavam naquela época, naqueles dias de Jesus. Então ele diz, em verdade, em verdade, vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Além disso, aquele que Moisés e os israelitas seguiram no deserto foi chamado de rocha. Deuteronômio 32, versos 3 e 4, versos 15 e versos 18. E assim nos diz o apóstolo Paulo. E esse, essa rocha, era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versos 3 e 4. Assim, aquele que nasceu mais tarde como Jesus, foi o sempre que, como Deus, interagiu pessoalmente com os israelitas. O eu sou, que mandou Israel seguir pelo deserto em direção a uma terra prometida, é o mesmo Jesus que nos convida a segui-lo ainda hoje. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as e elas me seguem. Este mesmo Jesus está querendo nos levar rumo a uma grandiosa terra de promessa na eternidade deste reino, do seu próprio reino. Mas há momentos em que perdemos de vista esta revelação em relação àquele que nosso Pai Celestial nos concedeu como o nosso libertador imediato e pessoal. Então, o nosso grito, ele sai. Deus, onde estás quando realmente preciso de ti? No entanto, Deus disse que nunca nos abandonaria. É o que diz Hebreus, capítulo 13, o verso 5. Não te deixarei e nem te desampararei. Às vezes, todos nós precisamos nos lembrar que Deus é Ele quem faz todas as coisas. Além de ser onipresente, onisciente e todo-poderoso, Ele é, acima de tudo, inegociavelmente, totalmente, totalmente, todo amoroso. De fato, a definição bíblica mais simples para Deus é esta aqui, ó. Deus é amor. 1 João 4, 8 e verso 16 também. O apóstolo João teve a oportunidade, através de uma visão, de ver Jesus Cristo ressuscitado e recebeu encorajamento nessa ocasião. Não importa qual seja a nossa situação aqui, Cristo, o Eu Sou, pode cuidar de todas as nossas necessidades. 1 Pedro 5, 7 nos orienta, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Numa época em que os romanos perseguiam intensamente a igreja, no final do século depois de Cristo, João estava convicto de que Jesus era e é o cabeça-vivo da igreja. Veja Efésios, capítulo 1, verso 22 e 23. Sob uma percebição tão severa, seria fácil pensar que Jesus era um mito ou que Ele era apenas uma divindade muito distante, cuja atenção somente era atraída pela obediência e pela contínua conciliação. Mas veja isto. O apóstolo diz, Ele, então, se refere às sete igrejas da Ásia Menor, representando também toda a igreja através da história, que foram questionadas. Logo depois, João diz, E voltei-me para ver quem falava comigo, e, ao voltar-me, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a Filho do Homem. Os sete candeeiros são as sete igrejas. Veja, verso 12, verso 13 e o verso 20. O cenário é impressionante. Aqui, o Senhor Jesus Cristo, acendido, não está alheio ou desinteressado pelos desafios que enfrentam os seus seguidores, mas Ele está diretamente no meio, no meio deles, e a paz de tudo que está passando. Ele está sempre a paz, Ele está sempre conhecendo. Lembre-se que Deus vê tudo, ouve tudo e Deus conhece tudo. Então, Jesus transmite uma mensagem vital a João, destinado à igreja e a nós hoje em dia. Quando o ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs-se sobre mim à sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vivo fui morto, mas eis, aqui estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte do Hades, ou seja, do inferno. Versículo 17 e 18. Aqui temos a presença constante do Senhor Jesus Cristo, Ele proclama que é aquele que vive para sempre e que experimentou os mundos da vida e da morte, ambos postos em suas mãos para sempre. Ele está dizendo que também está aqui conosco agora, como Ele estava lá no meio da fornalha de fogo, na Babilônia, com Sadraque, Mesaque e Abednego, os três amigos de Daniel. Depois que eles se recusaram a adorar a imagem idólatra que o rei Nabucodonosor havia erigido no campo de Durã. Daniel capítulo 3, verso 25. Se até mesmo o rei Nabucodonosor pôde ver uma quarta pessoa com eles no fogo, cuja forma era como a do Filho de Deus, Daniel 4, 25, talvez essa coluna poderá ajudar-lhe a abrir os olhos. Às vezes nós estamos buscando a Deus afastado dos desafios que estamos enfrentando, em vez de reconhecer que Ele está bem no meio desses desafios conosco. O nosso Pai Celestial, que é o revelador final, veja Apocalipse 1, verso 1, Ele desejou a presença constante de Seu Filho nas vidas daqueles que seriam chamados pessoalmente por Ele. Confira em João capítulo 6, verso 44 e o verso 65. Ou seja, então, para aqueles que fossem plenamente compreendidos e amados, para que todos aqueles que chegassem a Jesus fossem totalmente amados e envolvidos na fé e na graça salvadora do Senhor. Jesus nunca disse que os Seus discípulos teriam uma vida fácil, que teriam uma jornada fácil, mas Ele disse que valeria a pena. Desde o início, Jesus foi totalmente honesto, e Ele é, com aqueles que aceitaram o Seu convite de segui-Lo, sobre o compromisso exigido. Conforme diz Lucas 14, 27, Isso se referia ao peso do próprio instrumento de execução, da qual Jesus mesmo foi literalmente morto, da forma sacrificial pelos pecados do mundo. Porém, Ele nos mostrou como é que todos nós, num sentido figurado, podemos carregar o peso da nossa cruz como um autossacrifício. E, por fim, como mesmo o próprio Senhor Jesus fez, entregar o nosso Espírito ao Pai Celestial. Veja, Lucas 23, 46. E, dependente do que surge em nosso caminho, esta é a realidade da vida cristã. Antes de ter uma coroa, você terá que suportar uma cruz, mesmo que você não esteja sozinho. A grande questão, nessa conjuntura, pode ser a natureza da cruz. Estamos carregando que tipo e de que forma esta cruz? Ela é um grande peso por causa da justiça ou seria algo criado por conta da nossa própria teimosia, por nossa loucura ou rebelião contra a Palavra de Deus? Toda decisão tem uma consequência. Apenas você pode responder esta pergunta por si mesmo e, talvez, isto signifique ser totalmente honesto consigo mesmo pela primeira vez, que ainda que seja. Independentemente da origem de nossa carga pessoal, Deus quer compartilhar sua presença conosco e providenciar um meio para ser percebido para que saibamos que Ele não está alheio a nossos desafios. Mas Ele está bem no epicentro, bem lá no centro da nossa existência, pois nós existimos para cumprir a sua vontade e o seu propósito aqui neste mundo. O que é que poderia nos impedir de experimentarmos as bênçãos e o conforto da presença de Deus? Apenas o pecado. Apenas Ele pode dificultar a nossa capacidade de sentir a presença de Deus. A passagem de Isaías, capítulo 59, versos 1 e 2, fala do intenso desejo de Deus de nos amar e também de que nós possamos desfrutar do seu amor. Mas Ele fala de algo que nos impede nesta comunhão. O profeta diz, Além do impacto do pecado, nossas vidas ocupadas podem nos trazer dificuldades para sentirmos a presença de Deus. Porque existe muita coisa acontecendo, existe muito barulho, existe muita confusão, muitos pensamentos que estão fluindo em nossas mentes. Existe, na verdade, muita ansiedade. Há uma razão porque Deus disse, Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, verso 10. O próprio apóstolo Paulo falou da simplicidade que há no Senhor Jesus Cristo. Segundo a carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 3. E experimentamos essa profunda simplicidade da sua presença quando paramos no nosso mundo. E redirecionamos para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Segundo a Coríntios 11, 3, diz, Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Que você fique com esta palavra. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus seja contigo na jornada do seu dia a dia. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se inscreva em meu canal e compartilha estas coisas com outras pessoas. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.